O presidente Jair Bolsonaro já chegou à Índia, onde faz a primeira visita oficial ao país asiático. Vamos até a capital, Nova Delhi, conversar com a nossa enviada especial, Vanessa Casalino. Oi, Vanessa! Olá, Renata! Bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui à base aérea de Palã, pertinho de Nova Delhi, por volta de 3 da tarde, 6h30 da manhã, aí no horário de Brasília. Foi recebido por autoridades, assistiu uma apresentação de dança e veio aqui para o hotel, onde fica hospedado. Aqui foi recebido com flores, usou inclusive um colar de flores. Amanhã o presidente tem uma agenda bastante intensa de Estado, aqui na capital indiana. Brasil e Índia vão assinar 5 acordos internacionais e 15 memorandos de entendimento, especialmente na área de bioenergia, biocombustíveis, como destacou o presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Se eles, por exemplo, agregarem mais etanol na gasolina, o açúcar se equilibra no mundo. Aí isso é interesse nosso. Aí é deles também. Está um campo muito largo para a gente negociar aqui na Índia. Nós vamos conhecer um pouquinho da cultura, dos sabores aqui da culinária indiana. Visitamos um mercado. Acompanhe. Gente, muita gente. Essa é uma das faces da Índia. Um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só perde para a China. Mas a expectativa é de que essa realidade mude em 10 anos, com muitas pessoas consumindo. E muitos países estão de olho nesse potencial econômico, inclusive o Brasil. Uma variedade de cores que enche os olhos. As roupas das mulheres indianas colorem a cidade. E entre tantos tons, ele reina. Mais compacto que os carros, o tuk-tuk é o dono das ruas de trânsito caótico. E nelas se faz de tudo, até a barba. Com os instrumentos todos assim, na mureta da calçada. Mais diversidade mesmo, a gente encontra aqui, no mercado indiano. Este é o Sarojini Nagar, um dos maiores e mais movimentados de Delhi. Andar por um mercado indiano é encontrar toda essa diversidade de cores e de tecidos. Mas a regra aqui é pechinchar. Os preços costumam custar três vezes mais para quem vende fora, para quem é turista. E uma peça que faz grande sucesso aqui é o famoso sare. Ele custa cerca de 60 reais em média. Mas pode variar, de acordo com o tecido e com as cores. Difícil aqui é escolher se vende de tudo, e tudo em grande quantidade. Outra peça muito comum aqui na Índia é este vestido comprido, chamado curti. Muito usado pelas indianas, porque cobre bastante o corpo e fica largo. Chama menos atenção para andar nas ruas. E o preço, ó, promoção. 150 rupias, que em reais significa menos que 10 reais. O mercado é um amontoado de ruas, abarrotadas de compradores e de vendedores, que vendem no grito. É claro que depois de andar tanto pelo mercado, de fazer compras da fome. E os indianos costumam comer esse bolinho aí, o gol da pá. Mas também tem outros pratos. Este aqui é um mix de vegetais e tudo, com muita pimenta. Incluindo este aqui, ó, a maçala. Um tempero feito de especiarias e também bastante apimentado. E tem mais maçala. Nesse prato aí, uma batata doce, assada, com um toque de limão. Comida de rua, feita na hora, com toda a tradição de um país de cultura milenar, que une o passado com o novo e em plena transformação.